Bom dia, bom dia! Como está você hoje? Hoje, terça-feira, 21 de março de 2017. Esse ensolarado... Peraí que você não vai ficar só olhando a minha cara, não? Vou olhar comigo aqui, passei um pouquinho. Ensolarada, e eu aqui já no trânsitozinho, indo pro trabalho. Bom, continuando aqui a transcrição do livro, hoje o tema... são dois temas, porque são temas sutis, mas cada um tema desse diz respeito a um tópico do livro. O primeiro tema deles é a respiração. A respiração já é conhecida há muito tempo, por vários outros tipos diferentes de estogmas, estudos, treinamento indiano, treinamento de yoga, ou qualquer outro tipo de base que você possa ter. Você vai perceber que a respiração é uma forma muito forte de você acalmar o corpo físico. de você diminuir a ansiedade, de você trazer a concentração do mundo pra dentro de você, temporariamente, quer dizer, você tá muito no passado, muito no futuro. A respiração, ela faz você sentir você. Ela facilita a questão da movimentação energética, porque ela também acalma o corpo. Quando você respira de forma saudável, você até fala melhor. Tem gente que não consegue falar direito, porque ela é tão ansiosa, o equilíbrio entre a mente dela e o conhecimento que ela quer transmitir, falar, não existe, ou ela não consegue ter a calma pra dosar o pensamento e falar. Então, a respiração é tudo. Ela influencia em todos os aspectos da vida da gente. Se você, inclusive, parar de respirar, você morre. Fisicamente falando. Mas, pra projeção astral, vai ser importante todas as técnicas que nós vamos colocar. Às vezes, a gente sempre pede pra que a pessoa se acalme, que mantenha o corpo o mais calmo possível, numa posição confortável, e que você respire profundamente, porque isso faz com que você diminua também, equilibre o corpo, diminua as batidas do coração, traz pra você um pouquinho a concentração. Nas técnicas, a gente vai perceber que a gente não vai falar, procure não pensar em nada ruim, porque é como se você estivesse avisando pra pessoa pra pensar em alguma coisa ruim. Então, a gente vai sempre usar artifícios sutis, pra que você somente se acalme, e durante a técnica você esteja em paz. Na verdade, essa paz que você vai ter durante a técnica, como sempre falamos, ela já vai ser um acessório, uma preocupação constante sua no dia a dia. Não adianta chegar na hora de deitar e pensar em fazer técnica se você não estiver bem durante o dia todo. Claro que você pode fazer, eventualmente pode acontecer que algumas coisas passam do normal no que diz respeito ao controle, mas é importantíssimo que você entenda que o processo acontece durante o dia a dia, não só na hora que você vai deitar. Então, durante a técnica, vai ter algumas formas de respiração, existe técnica específica de respiração, com contagem, ou você solta o ar, puxa o ar por alguns segundos pelo nariz e solta pela boca, ou pra onde você quiser, contanto que você acalme o corpo físico e faça... Tem gente que inclusive faz a movimentação energética em cima da respiração, não é um outro tipo de técnica que existe, é possível, mas isso você vai fazer de acordo com... A gente vai seguir algumas técnicas mais simples e a respiração somente vai ser uma opção pra acalmar e trazer um pouquinho ao centro das preocupações, na verdade, pra você só, pra se concentrar naquele momento, fazer daquele momento o foco de toda a sua atenção e concentrando-se no experimento. Dentro da respiração, você vai perceber que inclusive quem respira melhor está mais saudável. Fisicamente falando, ele também tem uma vida mais saudável, porque ele faz com que todos os... Até teu próprio cérebro fique bem oxigenado, fazendo com que você pense com mais calma, com que você analise, você mantém o corpo tranquilo. Isso tudo é um comando que você tem que dar, a percepção disso que vem lá no fundo de você mesmo. O quanto eu estou respirando, por que eu falo, por que eu estou ansioso. Então isso tudo vai fazer você pensar no dia a dia. Inclusive pras pessoas muito ansiosas, é sempre aconselhável a pessoa utilizar técnicas de fazer exercícios mais conectados ao equilíbrio, como yoga, como qualquer outro tipo de algo que vai trabalhar bastante a sua questão física, corporal, a respiração, o tai chi, por exemplo, é excelente para pessoas ansiosas, porque ele além de trabalhar a força da energia durante a movimentação do corpo, você também trabalha bastante a questão da respiração. São técnicas que se você possui, são ideias, se você possui algum tipo de ansiedade, algum tipo de dificuldade de concentração, é interessante que você se preocupe com isso também. Preciso me acalmar, preciso ver como é que eu faço para respirar melhor, para ter um dia melhor, até para chegar na hora de fazer minhas técnicas, de deitar aqui. a projeção astral é um tipo de meditação muito profunda, porque é uma meditação onde nós precisamos ficar acordados dentro do corpo enquanto as técnicas estão acontecendo, inclusive também depois que o corpo começa a adormecer, então é um contato muito profundo com você mesmo. A meditação da projeção astral, eu poderia usar esse termo, também é um contato fortíssimo com o seu inconsciente, porque você vai trazer todas as dificuldades que estão pendentes, e as pequenos detalhes que estão pendentes no seu inconsciente, seja na hora que você está deitado, seja no momento de um ponto X, na estado de binagurgia, ou na hora que você estiver fora do corpo, consciente ou não, conscientemente nós acessamos o inconsciente e mesmo o inconsciente, quer dizer, em relação à consciência da projeção, o subconsciente, vou usar esse termo agora para não atrapalhar, ele está ali ativando, ativo e funcionando em cima de suas ações. Você vai perceber durante as projeções vários avisos disso e de quanto é importante essa calma interna. Mas o tema de hoje, também, esse já é um outro tópico, esse tema é um tópico de respiração pequenininho, a gente vai adicionar depois algumas informações nele à parte, só que é só para deixar sozinho, para deixar clara a importância dele. Porque se ficar solto durante o livro, a pessoa talvez não dê a devida atenção à questão da respiração. Então é pequenininho, mas fundamental. é uma dica fantástica para as pessoas que estão muito ansiosas, buscarem exercícios e locais onde elas possam manter a calma, onde elas consigam trabalhar o agora, a respiração tranquila, o controle dos pensamentos, o controle das dificuldades que vêm e vão, o conseguir concentrar-se no agora e não no presente, no passado e no futuro. Então o outro tópico, o mudando de tópico agora do livro é a esterilização das energias. Durante as técnicas, da técnica que todas elas tiveram e a técnica completa 5 também vai ter, é o momento que você vai trabalhar a esterilização das suas energias. Qual é o fundamento disso? No dia a dia, nós temos uma energia natural, essa que emana com a mistura da energia que nós captamos por todos os lados. É como se nós se puxássemos, cada serzinho puxa uma quantidade específica de energia do universo, digamos, do que está ao nosso redor, incluindo o ar. Você puxa naturalmente, você não tem controle do ar que você puxa, você simplesmente puxa, você está respirando, e esse é mais ou menos parecido com o ar, aquela energia está passando por você de forma igual, pelo menos dentro daquela cidade, naquela região que vocês estão. Todas as pessoas se respiram e absorvem, digamos assim, a mesma energia. Mas o que acontece? Nem todos respiram bem, nem todos respiram igual. Uns respiram calmamente, outros respiram de forma mais ansiosa, de forma agoniada. Assim também são as energias. Alguns pegam essa energia, que a gente chama de energia imanente, ela vem de fora de forma limpa, crua, e essa energia transformada em uma caracterização, em uma assinatura energética. Chama também energia consciencial. Você pega essa energia limpa e ao passar pelo filtro da sua consciência, que é a média dos seus pensamentos, a repercussão da sua assinatura, ela se transforma em uma assinatura específica, que só você tem. É como se fosse a sua assinatura mesmo. Saulo tem essa presença. você que está assistindo, você tem essa presença, por causa dessa energia que você está respirando, puxando o tempo inteiro e emanando. Só que como a gente ainda está em aprendizado consciencial, em um planeta onde ainda somos muito mais próximos dos animais em relação à inconsciência do que seres conscientes. Quando eu digo animais, é aquele animal mesmo que ataca, que não tem noção, que tem um pouquinho de inteligência só, mas não suficiente para perceber as suas ações, para não viver só para si mesmo. Então, a gente vai fazendo uma grande sujeira nessa nossa energia também. E às vezes você não faz só porque você está vibrando energeticamente pesado. você também tem que conviver, como nós já falamos nesse livro, com o acoplamento áurico que é a presença das outras energias na sua própria energia. Isso faz com que constantemente a natureza se equilibrando, um esteja doando, vampirizando o outro de forma inconsciente. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quando você chega em casa, a sua energia está moldada na sua consciência, quer dizer, na energia consciencial que é aquela imanente que você puxou, mais as repercussões dos locais onde você passou e com quem você esteve. No caso, os ambientes mais pesados, as pessoas mais difíceis, certo? E as situações onde não foi fácil você se manter calmo, os locais onde você passou, seja na rua, e mais os espíritos, as outras consciências que existem no plano astral, ao redor dos seres humanos, que são seres humanos desencarnados que ficam rondando as dimensões próximas por vícios e apegos a essa dimensão porque é muito maior do que isso, mas eles não conseguem sair disso aqui por causa do nível de consciência, é como se ficasse preso. E isso também surge a gente, às vezes por assédios temporários, espíritos que nos perseguem ou andam próximos da gente, ou assédios dos outros, assédios permanentes também, espíritos que nos perseguem constantemente, que por motivos gerais eles têm surtos, então você chega em casa, sua energia nunca vai estar normal, fora isso, o ambiente que você está também, são vários aspectos, porque se você dorme sempre no mesmo ambiente, como nós falamos na organização do quarto do projetor, ainda nesse livro, você vai ter um pouquinho de mais facilidade, porque você já cuida daquilo, mas se você muda, por exemplo, vai para um hotel, muda, vai para a casa de uma pessoa que você não conhece, então você ainda, além da sua própria energia, você vai ter a energia que foi colocada por outras pessoas daquele ambiente e de quem está ao redor, então tudo isso vai caracterizar uma necessidade maior, grande, de você cuidar das suas energias e principalmente de fazer uma exteriorização, funciona dessa forma, quando eu falo em exteriorizar, você não vai jogar toda a sua energia fora, você não vai pegar a sua energia e jogar ela fora, não é isso, quando você exterioriza a energia, você abre o seu campo e joga uma parte densa dessa energia para fora de você, você exterioriza ela, lembra que existe uma reação em cada ação, então quando você perde energia, seja por forma de vampirização, ou seja por doação, ou seja por uma simples exteriorização, você tem uma compensação imediata, porque assim é a lei física inclusive, se você tem aqui algo, como eu já falei, que perde elétron, automaticamente ele se renova, se equaliza, ou de forma rápida, caso encoste em algo e faça uma equalização imediata, ou de forma temporária no decorrer do processo, ele vai se equalizando até que ele fica de forma equilibrada novamente, dentro dos padrões da matéria que ele está, no caso nosso, dentro do nosso padrão energético, então não se preocupe com a questão, eu vou perder energia, não, você não vai perder energia, você vai se livrar um pouquinho de energia mais densificada, por repercussão natural, o próprio universo, a própria energia do ambiente, a própria inteligência inapta que existe em tudo, vai lhe recompensar, e também além disso, nós vamos posteriormente, vou falar o próximo tópico de amanhã, fazer a absorção energética, onde de forma consciente, madura, você não aguarda somente a compensação, mas você faz a compensação, de uma fonte que você pode utilizar, de bons pensamentos, qualquer coisa que você pensar, ao pensar isso, isso vai acontecer da mesma forma com você, exterioriza a energia para onde você quiser, você também pode puxar de onde quiser, com a devida responsabilidade, ética, porque toda ação, quando feita sem ética, e com a força de vontade, caso você está fazendo uma ação consciente, e você não tem ética dela, você assume a responsabilidade, não pague para ver, porque tudo nesse planetinha tem a inteligência do karma, da ação e reação, para que não deixe a gente fazer muita besteira por um tempo muito grande, então não se preocupe, que se você fez alguma coisa, ou fizer, ou estiver com pensamentos, é você mesmo que vai se dar mal, então na dúvida, é melhor não fazer, porque a reação disso, normalmente não é muito agradável, deixa eu encostar o carro aqui, para poder me concentrar melhor, oh well, pronto, 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 então você vai deitar, você vai chegar no seu quarto, e eu vou durante as técnicas, solicitar você para respirar, inicialmente para pulsar, suas energias, vai ter uma voz, vou fazer essa voz, mas vai ser como se fosse um mentor, rondando a sua cama, algum amigo espiritual que chega, eu vou dar o acusivo ao lá, estou chegando no ambiente agora, a técnica vai ser assim, eu sou um amigo espiritual seu, eu vou estar no quarto com você, durante as técnicas, então não se sinta sozinho, então você vai ter a sensação, de ligação espiritual externa, muito forte, porque agora eu vou estar perto do seu ouvido, agora eu vou estar andando, você vai ouvir meus passos, o espírito vai estar andando no quarto, e vai estar no seu pé, agora ele vai estar falando, tenta mandar energia agora para aqui, para os seus pés, eu estou aqui falando do lado dos seus pés, manda energia para cá, então vai ser a técnica toda, vai ser feita assim, com áudio binaural, 3D, e eu vou falar para vocês, nesse momento, após a respiração, após a pulsação, são coisas que nós vamos fazer, a pulsação é simples, não precisa de muita explicação, por isso que eu não estou aqui com o tópico, começa através desse som, que você vai sentir, vai ser como se fosse uma fumacinha, como se o seu corpo estivesse esfumaçando, jogando energia para o alto, observe esse som que vai sair agora, e faz exatamente a mesma coisa, começa a sentir energia, saindo de todo o seu corpo, de cada campo, desde aqui da cabeça, você vai ver minha voz no seu ouvido, nessa hora, até eu vou me afastando, até você sentir cada parte do seu corpo, essa energia de todo o seu campo, imagina que você tem um campo, ou tenta sentir ele, saindo, e em forma de ondas, então como é que eu percebi, que ao longo do tempo, a continuidade disso, era mais difícil, então é como se fosse algo fazendo assim, ou um, ou um, ou um, umas saídas em ondas, e você vai sentindo, a energia vai estar perto de você, vai perdendo o volume, e você vai sentir a distância dela, acima, então você vai fazer a exteriorização em ondas, isso vai aliviar o seu campo energético, das sujeiras que você tem, que nós todos temos, no decorrer do dia a dia, o convívio com pessoas, pensamentos não harmonizados, nossos próprios pensamentos desorganizados, as doentias, os doentes, tipos de mentalizações, que nós encontramos por aí, as constantes vampirizações, que nós sofremos, o que dá mais das energias também, isso vai fazer você ter, um alívio imediato, desse campo, facilitando assim, a rememoração, ao retorno ao corpo, facilitando a saída extracorpórea, porque você não vai ficar, tão preso, ao corpo físico, só que, o que eu vou fazer também é o seguinte, antes de fazer a exteriorização, eu vou fazer um pequeno, movimentação energética com você, para que você, isso tudo vai ser feito de forma muito rápida, se você quiser ter um prolongamento, de determinada ação, eu quero fazer mais EV, então vai ter um áudio só sobre EV, você vai e baixa o áudio só sobre EV, no site Viagem Astral, técnicas do livro, MVA, e você vai lá, tem só isso, você fica mais treinando aquilo, mas na técnica completa 5, você vai trabalhar mais rapidamente, eu vou me focar em outros pontos, e depois você escolhe, o que você quer fazer, então vai ter um momento, que eu vou pedir para você, um pequeno EV, de 2, 3 minutinhos, um EV não, uma movimentação energética, para a gente saber, como é que está a sua energia, depois de todo o procedimento, da exteriorização, da absorção, e outros fundamentos, que nós vamos ter na técnica, com áudios binaurais, eu vou pedir para você, fazer de novo, o MBE, para você ver como se sentir, para você sentir, como é que foi a diferença, entre um lado e outro, existe hênis de reações, você vai sentir nisso, em alguns momentos, eu vou voltar a utilizar, algo que é, não deixar você adormecer, vai ter momentos, que eu vou chegar, bem perto do seu ouvido, e falar, concentra-se na técnica, cuidado para não adormecer, com cuidado, para não assustar, ao mesmo tempo, para fazer com que você, retorne à consciência, ou ter um foco, de novo, no processo ali, então, a esterilização energética, ela serve para isso, em que diz respeito, a projeção astral, a limpeza do campo, a repercussão, da esterilização energética, são várias, como é o balonamento, a sensação da aura abrindo, porque você está abrindo, a sua aura, e a aura, nessa hora, ela realmente abre, porque entre você, no nível de gíria, você fica entre um metro e meio, e dois, três, no máximo, três metros, no momento que você deita, que começa a mexer, independente de fazer a esterilização, sua aura, já chega a uns quatro metros, de reação, de campo de reação, isso para quem está trabalhando, energia constantemente, no momento que você esteriliza a energia, ela pode chegar até oito metros, então, a reação disso, vai pegar os apartamentos, de cima e embaixo, quem está doendo do lado, e ponto final, só que você pega, de uma forma mais sutil, porque está mais distante, quanto mais próximo, do seu corpo, maior a reação, que você tem, de captação emocional, ou seja o que for, dos campos, que estão ao redor de você, das órbitas, então, são algumas repercussões, quando você abre a sua aura, você passa a sentir mais presença espiritual, mais movimentação no quarto, seus radares, que são os seus chakras, eles passam a ficar mais ativos, porque a energia está mais sutil, e você está abrindo a sua percepção, expandindo a sua aura, significa que o seu campo de abertura, a sua lanterna pessoal, está mais aberta, inclusive, uma das técnicas de clarividência, é a abertura do campo, que é a exteriorização, através do frontal, no caso, em todo esse campo áurico seu, que faz com que você, como se estivesse usando a sua própria energia, para enxergar, ou mais facilmente observar, dentro dessa técnica, uma boa exteriorização, faz com que você não entre em projeção cega, quando você sai do corpo, fica tudo escuro, você tenta achar uma solução, uma saída, não entende, e acaba perdendo a consciência, por causa dessa escuridão, porque você não consegue se entrar, e como não mexer bastante energia, mais fácil de sair lastreado de energia, quer dizer, com a quantidade muito grande de energia, e dificultar, dificultar não só o afastamento físico, que faz com que você saiba, se arrastando, ou tem que se afastar do corpo, não consegue, fica preso, fica mais em catália, precisa produtiva, isso quando você consegue abrir a lucidez, e manter-se acordado, porque quanto maior a densidade da aura, no caso, menor a exteriorização, mais difícil fica para você, manter-se acordado, porque o corpo, ele transmite através da aura, as sensações do mesmo, então, como está mais densa, ele vai soltar mais sono, ele vai soltar mais dificuldade de concentração, eis aí, porque é difícil dormir perto de pessoas, que não cuidam das energias, a questão do acoplamento áurico, dormir não, fazer projeção, porque você, essa aura dela, está englobando a sua, então quer dizer, vai atrapalhar suas projeções, por causa disso, e você vai atrapalhar o sono dela, quando começar a movimentar suas energias, bom, o assunto de exteriorização é isso, não tem mais o que falar, o que a gente vai ter agora, é a utilização disso, basicamente, de forma prática, nas técnicas, a gente está tentando depender, o mínimo possível, da questão da visualização, utilizando melhores áudios, sons que facilitem o processo, mas, isso é uma coisa que, só de pensar, independente de você não conseguir visualizar, isso vai acontecer, então, procura somente, sentir-se, às vezes, inchando, aumentando a aura, sentindo aquela sensação gostosa, que é o balonamento, que é, a aura abrindo, é uma sensação muito boa, parece, às vezes, você está com, fica aberto, às vezes, parece que você está com um grande peso, no seu corpo também, porque, é como se, a vez da oscilação astral, ao você esterilizar, que você abre, tanta aura, que o seu corpo astral, as suas energias, elas ficam pulsando, às vezes, já parece que você está movimentando, ali dentro do corpo físico, e outras tantas reações, todas as sensações, que nós falamos, está de hipnagogia, elas são ativadas, e elevadas, quando você faz, o processo da esterilização energética, perfeito, um excelente dia para você, até amanhã, falando sobre absorção energética, FOI, fui!